Oi gente, eu sou a Laura Sato, Segredos Entre Amigas E esse é mais um vídeo de contos do livro O Presente do Meu Grande Amor Uma organização da Stephanie Perkins E o conto de hoje é Bem-vindo a Christmas, California Da Kristen White Gente, esquece o que eu falei De que os contos do final do livro Estavam péssimos Porque eu já li dois, esse mais um E só falta o último Ai, ele é tão lindo, gente Ele é muito fofo, é sério Estou apaixonada por esse conto Aqui a gente vai conhecer a Maria A Maria mora na cidade de Christmas Que fica na Califórnia Na verdade, Christmas não é uma cidade É um povoado Ou até menor que isso Lá só tem uma mina E algumas coisinhas E tem o café Que é onde a Maria trabalha Esse café é da mãe Do padrasto da Maria, que é o Rick E a Maria, ela trabalha lá E só recebe as gorjetas Ela é muito indignada com ela só receber gorjetas Porque ela acha que ela deveria receber o salário De uma garçonete A Maria, ela se sente muito presa Porque Christmas É uma cidade que não tem nada É um lugar que não tem nada E o sonho dela é sair de lá Porque depois que a mãe dela Começou a namorar com o Rick Oito anos atrás Ela não sente que tem mais aquela mesma Cumplicidade com a mãe Ela não se sente mais tão à vontade Dentro de casa Ela acha o Rick um mala Tipo, a vida dela pra ela é um inferno Ela quer logo terminar o colegial Pra poder sair E falta muito pouco tempo Pra ela poder sair Tudo estava indo conforme Os planos da Maria Até que o cozinheiro do restaurante Ou da lanchonete Christmas Café Ele morre Que bad Mas aí quem vem Uma semana depois Pra assumir o lugar do cozinheiro É o Ben E o Ben, gente Ele é fantástico Ele tipo, cozinha maravilhosamente bem Ele é lindo E ele tem um toque mágico Uma coisa assim Que ele imagina O que a pessoa quer comer Na verdade A gente não sabe Se ele realmente imagina O que a pessoa quer comer A gente só sabe Que sem a pessoa pedir Ele faz o prato Entrega o prato E a pessoa fica tipo Oh my god Com essa chegada do Ben A Maria Ela vai e fica tipo Começando a enxergar coisas Que ela não enxergava Sem o Ben Sabe? Tipo, ela vai abrindo os olhos Pra outras coisas E ela percebe Que nem tudo que está ao redor dela É como ela imagina Que é, sabe? Tipo, tem algumas coisas diferentes Maria Vamos dar uma conferidinha nisso E aí o conto vai falar mais Sobre essa relação Familiar da Maria Sobre como ela vai vendo Que nem tudo é como parece Que às vezes tem um lado bom Nas coisas Que você tem que enxergar O copo meio cheio Que você não pode só enxergar O copo meio vazio E que você tem que se abrir A experiência, sabe? A Maria é uma pessoa muito fechada Ela não quer tipo Até pro Ben Ela demora pra deixar o Ben entrar Ela tipo Fica muito assim Na defensiva E nesse livro Você vai vendo isso Exatamente Sobre você às vezes Ter que Descer um pouco Do seu pedestal Pra poder deixar a vida Fazer o que ela tem que fazer Sabe? Eu amei o conto Ele foi bem compridinho Até Deixa eu mostrar pra vocês Aqui mais ou menos O tamanho Eu achei tão fofo Gente Eu terminei Fiquei tipo Que coisa maravilhosa Ó, ele foi bem Compridinho até Esse é o outro conto E sério Eu amei de paixão Gente Por favor Leiam É muito fantástico Muito, muito fantástico Gente Estou em love E é isso Se você gostou desse vídeo Dá o seu joinha aqui embaixo Se inscreve no canal do blog Pra não perder as novas atualizações Segue a gente Nas nossas redes sociais Twitter, Instagram Snapchat Arroba Segredos Amigas E no Facebook É facebook.com Barra Segredos Entre Amigas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau